Olá, maravilhosas meninas e meninos desse canal, vaidosas e vaidosos também, que amam cuidar da beleza, que gostam de ter a pele cheirosa, cabelo bem cuidadinho, sem gastar muita coisa, tá, gente? Preferência aqui, né? São produtos acessíveis e que funcionam muito. Então, hoje eu venho com vídeo de companhias, de farmácia, que tem me causado, assim, boas surpresas e é lógico que eu venho compartilhar com vocês, tá? Tem dois produtos aqui de uma marca que eu amo e eu já vou começar falando dele, que é o gel de limpeza suavizante Revitalift de L'Oreal Paris. Gente, eu tava tão curiosa nesse produto, tão curiosa, e ele, assim, superou todas as minhas expectativas, sabe? Porque além de ser um gel de limpeza suavizante para o rosto, ele tem cuidados aqui e é um gel que diz que tem pró-retinol, aqui também diz que limpa sem ressecar e é tudo isso mesmo, e ele renova e uniformiza a textura da pele. Gente, tem uma linha, sabe? Tem o cero dessa linha e tem o produto lá, Antidade, que é um potinho. O Antidade tá custando R$82, mais ou menos isso. Esse sabonete aqui foi R$32, sabonete não, um gel de limpeza foi R$32, foi R$33, uma coisa mais ou menos assim, mas eu investi com gosto, tá, gente? Porque eu gosto de ter bons produtos para limpar a minha pele do rosto, eu gosto de ter aquele produto que ao mesmo tempo que ele limpa, ele também trata a pele do rosto. Então eu investi nesse Revitalift de L'Oreal, assim, 150 gramas, tá? Já gostei, desde o primeiro dia de uso já gostei, e conforme for aí eu vou passando para vocês minhas experiências com esse produto, que eu tô, assim, apaixonada, tá, gente? Ainda na marca L'Oreal, L'Oreal Paris, eu comprei esse Euceve aqui, ó, até deixei nessa caixinha, que é o Cicatri Renove, que é um produto para o cabelo, tá, gente? Aqui é aquele produto sem chave, que a marca diz que não pesa, esse produto aqui já tinha no passado já, mas as meninas comentando aqui no YouTube, muitas resenhas dele, falando que ele pesava muito no meu cabelo. E o meu cabelo, gente, é aquele cabelo fininho, finíssimo, tudo pesa. Eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho muito cuidado em relação a produtos quando eu vou comprar, porque tudo pesa. Eu gosto de olhinho para o meu cabelo, olha o finalizador, eu gosto, mas tudo que eu coloco aqui, se eu não tiver cuidado, ele pesa, sabe? Que é aquela coisa meio pesada, porque além de ser fininho, meu cabelo, a tendência é de pontas ressecadas, né? Então eu tenho muito cuidado. E esse aqui, dizem, né? A marca diz, que é a nova fórmula, que eles deram uma mexida no produto e agora eu resolvi investir, e foi um produto que não foi tão caro, gente. Ele custa R$16,00, eu paguei aqui em Jacobino, na PagMenos, R$16,00, mas se você andar por aqui, ou aí por onde você mora, você encontra mais em conta, e tava na promoção boa, tá? Você comprava um por R$16,00, e o segundo sairia com 30% de desconto, ou seja, R$11,00 e pouquinho, mas como é nova fórmula, eu falei, não vou levar os dois, porque vai que pesa no meu cabelo, né? Então eu vou fazer o teste com um, e depois se for legal, eu volto e pego mais, né? Então, gente, ó, multi benefícios aqui, acho que é 10 benefícios para tratamento completo do seu cabelo. Quais são eles? Reparação instantânea, selagem das pontas, mais brilho, maciez profunda, toque deslizante, desembarasse imediato, 10% menos quebra, antifreeze, anti-umidade e proteção térmica, ou seja, aquele produto pra você usar antes do secador, que gosta de uma fonte de calor, sabe? Ele se dá bem com fonte de calor, e é assim que eu tô usando ele. Já usei duas vezes já, inclusive meu cabelo hoje, está com um pouquinho dele, tá, gente? Muito pouquinho nas pontas, e ele não pesou. Essa fórmula aqui não pesou, embora que eu não tenha conhecido do passado, que eu não tenha usado do passado, mas essa fórmula aqui não pesou no meu cabelo, e aqui é tudo muito pouquinho, viu? Porque eu puxei a família do meu pai, que tinha os fiapos na cabeça, minha mãe também tem muito pouco cabelo, mas esse aqui, o Cicatri Renove, não pesou no meu cabelo, e tem 10 benefícios aí, ó, maravilhoso. Ele sem enxague, tá, gente? Você pode usar até como livrinho, deixar no seu cabelo, ou usar com uma fonte de, né, uma fonte de calor, que é secador, chapinha, enfim, maravilhoso, tá? Maravilhoso, paguei 16 conto nele, 16 reais e pouquinho. Outro produto que eu já queria muito, muito, muito mesmo, porque eu faço muito, eu não sou muito fã dessas fontes de calor diariamente, mas eu sempre tô usando o secador, sempre tô usando a chapinha, às vezes um babylis, sabe? E eu tô investindo muito nessa coisa de produtos, né, pra ser usado em fontes de calor. E esse aqui, gente, é um spray pré-escova da Bril Stratos, esse aqui também foi um pouquinho caro, foi 32 reais, ou foi 36, uma coisa assim. A marca diz que ele é spray pré-escova, é antifreeze, e é termoprotetor e condicionante também, pra cabelos lisos, tá? Aqui é uma aguazinha, ó. Ele é diferente desse aqui, que é um creminho, esse aqui é como se fosse uma aguazinha, que eu até gostei mais, porque quando vem assim, nesse formatinho de aguazinha, ó, tá vendo as gotinhas pingando? Ó, ele não pesa no meu cabelo, olha, tá vendo? É só uma aguazinha mesmo. Então, é aquele produto pra você passar antes da escova, antes da prancha, né, pra receber fontes de calor mesmo, e não agredir tanto os fios do cabelo. Meu cabelo já é fininho, minha filha, se ficar abusando de escova, de prancha, né, a tendência é quebrar muito mais e ressecar muito mais. Então, eu tô dando preferência a comprar esses produtos agora, né, com um termoprotetor, né, pra ser usado antes aí das fontes de calor no cabelo. Então, ó, aprovadíssimo. Bio extrato, maravilhoso também, vocês encontram aí nas farmácias. Comprei também, gente, essa Nivea, água micelar, efeito mate de Nivea, né? Esse efeito mate é aquele efeito que deixa a pele sequinha. Gente, muitos benefícios também, tá? Limpa profundamente, demaquila, ou seja, retira toda a maquiagem, purifica também, dá uma certa refrescância, uma certa suavidade na pele, remove a oleosidade, sabe? E controla o brilho. Então, assim, maravilhosa. Ela não tem cheiro, ela não tem perfume, e a versão dela, eu escolhi essa daqui porque é a versão mate, efeito mate. Pensa num produto top. Eu comprei até os disquinhos de algodão pra usar com ela, porque eu tava sem os disquinhos aqui, que tinha acabado, e aí eu comprei os disquinhos pra usar com essa água micelar aqui de Nivea, que, assim, eu amo a marca Nivea, tem muita coisa boa, tem muitos produtos bons, né, gente? Então, foi mais um produto de farmácia que me conquistou. Achei mara demais, apesar que não tem cheiro, mas não tem problema nenhum. Comprei também esse sabonete aqui, esse aqui foi baseado em indicações de vocês aqui do canal, de meninas que vem e fala, Suzy, conhece a sabonete da Monange? Gente, até então, não tinha experimentado nenhum da Monange. Parece que tem três ou é quatro fragrâncias, né? Eu testei a de lavanda, não curti tanto, testei a de frutas vermelhas também, não curti tanto, achei muito, assim, estridente. E essa daqui, ó, extrato de oliva foi a que eu mais gostei, então peguei esse aqui pra fazer um teste, 240ml, eu paguei R$8,00 e pouquinho também, e é um sabonete líquido, além de cheiroso, muitas informações em relação a ele, parece que ele viralizou também no TikTok, né, nessas redes vizinhas aí, e é o sabonete que promete, tá, gente? E, ó, elimina 99% das bactérias, a marca fala, né? Pele macia com glicerina, enfim. Esse aqui é o extrato de oliva, o rosinha, tá? R$8,50, foi o de 70, uma coisa mais ou menos assim, mas foi muito baratinho, tá, gente? Peguei também esse Dove aqui, o Dove Go Fresh. Por quê? Porque a gente é metida, a gente é abusada. E eu tava vendo um vídeo de uma influencer que eu sigo no Instagram, e a bicha é danada, gente, teve um show da Beyoncé, não foi? Nos últimos dias aí pra trás? Teve um show da Beyoncé aqui no Brasil, foi Beyoncé? Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. E, gente, ela fez uns stories no camarim, e no fundo, né, lá onde ela tava, fazendo os stories, no fundo apareceu a imagem desse antitranspirante aqui de Dove, que é o Dove Go Fresh, na fragrância, que fragrância que é essa daqui, Romain e Verbena. Apareceu ao fundo, essa influência foi lá, printou, olha, as meninas são ninja, viu? Printou a tela, né, que apareceu nos stories da cantora, e deu um zoom, no máximo, sabe? E era esse desodorante aqui, que a Beyoncé estava usando. Tava ali naquele momento, né, de cuidado, de autocuidado que ela tava fazendo, e era esse desodorante ao fundo. E então eu fiquei curiosa, pessoa que vai na farmácia curiar. Não, já que ela usou, eu digo, vou ver que cheiro é esse, que a Beyoncé se apaixonou e usa. Gente, é um cheirinho, um floral frutado, tá? Algo assim, meio aquele cheiro sofisticado da Romain, bem fresquinho, bem versátil. E tava na promoção, esse aqui foi R$14,00, ó. Eu gosto do Dove tradicional, já usei o último que tinha, que acabou, e eu gosto daquela versão tradicional, mas eu resolvi trazer essa daqui pra fazer esse experimento, né? Porque já que a cantora poderosíssima, esquerésima, usou, vamos ver o que tem de bom nesse Go Fresh. E eu me apaixonei pelo cheirinho, tá, gente? Olha a loucura da pessoa. E aí, passando pra uma perfumaria do ladinho da farmácia, eu saí da farmácia, só comprei as baratinhas, tá? Não é aquela coisa de pesar no bolso, de dar R$500,00, R$600,00, não, viu, gente? São baratinhas, mas que funcionam. Agora vamos falar de quê? De Novex. Eu tava tão curiosa nesse produto, eu deixei até o preço, ó, gente. R$22,99, tá vendo aqui? R$22,99. Eu já tinha andado em Jacobina, andei, andei, mas eu andei, andei atrás dessa blindagem de Novex e só encontrei em uma loja. Uma perfumaria bem pequenininha aqui em Jacobina e eu não pensei duas vezes. R$22,99. Aqui tem várias, várias, essa longa blindagem de Novex, tá, gente? Tratamento selante, creme, condicionante, protetor térmico, antifreeze, antiponta dupla. Menina, ó, só coisa boa. E eu gosto da marca Novex, a embeleza, né? Eu gosto dos produtos. Meu cabelo aceita, tem uma boa aceitação. Não é todos, mas tem algumas coisas que meu cabelo aceita. E eu comprei essa blindagem aqui porque eu tava muito curiosa. As meninas falam super bem na internet sobre esse produto. Eu falei, não, vou fazer um teste. Assim como eu me apaixonei pela recarga de queratina, esse aqui também foi outro, tá, gente? Ó, só coisa assim que eu recomendo de bom pra vocês, viu? Posso dizer que você compre e não curta, porque cabelo, vocês sabem, assim como o cabelo, a nossa pele, né? Tem sua, tem seus diferenciamentos. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos organismos diferentes, pele diferente, cabelo diferente, química diferente. Então, possa ser que meu cabelo não ficou bom, no seu vai ficar ótimo. Ou eu gostei no meu, você vai comprar e experimentar e falar, se o SUS eu odiei. Enfim, gente, isso é muito relativo. Outro produto que eu comprei foi o meu Liso, dessa marca Salon Line, que é também pensando nessa fonte de calor que eu uso muito no meu cabelo. Esse aqui é um defrisante protetor térmico, ou seja, menos cabelo ressecado e com frizz também, porque às vezes levanta um frizz muito bravo, né? Então, a marca diz aqui que é fios alinhados com brilho e sem frizz. Esse aqui foi R$14,50, tá vendo? Eu deixei até o preço aqui. R$14,50, tá vendo? Produtos baratinhos. Ele vem 200ml. O cheirinho maravilhoso. Cheirinho de Salon Line mesmo, tá, gente? Esse aqui já usei, só que assim muito, muito pouquinho, porque tudo pesa. No dia que eu usei esse produto aqui, eu tinha lavado meu cabelo só com shampoo. Falei, vou fazer um teste com ele. Lavei com shampoo, esperei secar um pouquinho e peguei, assim, como se fosse uma moedinha de 10 centavos na mão, passei na mão e toquei no meu cabelo com ele. Só no toque já senti a maciez, aquela maleabilidade, sabe? Então, não pesou. Foi um produto que deu muito certo no meu cabelo. Tanto esse aqui, o meu Liso, quanto a blindagem. Já usei os dois, tá, gente? Mas eu trouxe, deixei o preço pra vocês verem, ó. Então, minha filha, se meu cabelo que é fininho aceitou, eu acredito que o seu, que sai do outro lado, que sejam do lado, que tenha outra, um fio mais grosso, de repente, possa ser que aceite também, tá? E são produtos baratinhos que valem muito a pena. Peguei o quê também? Peguei duas lixas. Sempre que eu vou nessa perfumaria, sempre tem uma lixa de cor diferente. A última vez que eu fui, das últimas vezes, tinha um azul lindo. Eu peguei e mostrei aqui no vídeo. A outra vez tinha um verde, assim, da cor do meu kimono aqui. Eu peguei também o verde. E agora eu peguei a roxinha e a pink. Falei pra moça, cada vez que eu venho, eu levo uma lixa de uma cor. Já é minha marca registrada na loja, tá, gente? As lixas coloridas. Já peguei a azul, já peguei a verde, agora peguei a rosa, a pink e a roxinha. Só pra fazer um charme mesmo. E eu amo lixas coloridas também. Nessa perfumaria, eu peguei essa cera capilar condicionante da Vita Capilli de R$11,99. Tá vendo o preço? R$11,99. Por que eu peguei essa cera? Aqui diz que tem óleo de argã, tá, gente? O cheirinho bem suave, mas é gostosinho. É uma pomadinha, tá vendo? Porque eu gosto de fazer meus penteados. Sabe aquele penteado lambidinhos que aparece aqui no canal? Aquele escoque meio lambidinhos, assim, dividido ao meio. Bem lambidinho que tá muito usado agora. E às vezes eu gosto de ter uma pomadinha e eu tava sem, né? Porque às vezes eu passava aqui, olhinho, ou eu passo um pouco de máscara, máscara condicionante, hidratante que tava no banheiro, mas eu descobri a serinha. E as meninas falaram muito bem dessa serinha. Eu falei, ah, vou comprar uma pra fazer. Eu não vi resenha na internet não, tá, gente? As meninas daqui já cobriram falando muito bem dela. Então, fui em busca e tem várias fragrâncias. E essa daqui é de óleo com argã, óleo de argã. E R$11,99, tá? Da Vita Capilli. Ó, é uma pomadinha. E por fim, peguei esse olhinho aqui, ó. Foi R$10,99. Tá vendo o valor aqui? Cumpri as baratinhas, mas necessárias. Esse olhinho aqui eu comprei através de resenhas. Eu vi uma resenha de umas moças aqui no YouTube. É um olhinho da Eco, tá, gente? É Salão em Casa da Eco. Ó o tamanhinho, Brasil. Mas isso aqui tem uma potência, gente. Uma potência que vocês não fazem ideia. Como eu disse aí, eu gosto de usar olhinhos finalizadores no meu cabelo, mas tudo pesa. Tem que ter muito cuidado. E esse aqui eu vi muitas resenhas de pessoas que têm o cabelo, assim, parecido com o meu. Pouquinho e fininho. Falei, se deu certo no cabelo dessa aí, o youtuber vai dar certo no meu também. E não é que deu? E o cheiro? Um cheirinho de moranguinho? Danolinho? Que cheirinho agradável, gente. Pensa. Que cheirinho bom, Brasil. Pensa aí num negócio bom. Pensa num negócio bom. R$9,99 com cara de olhinho profissional, tá, gente? Eu acho que é olhinho profissional. Olhinho reparador. É o Salão em casa da Eco. Dizem que tem a embalagem maior, mas aqui já comendo eu só encontrei a pequenininha, tá? Então, minha filha, foram essas minhas comprinhas aí. Os produtos de farmácia. De farmácia foi cinco que me surpreendeu. Aqui, ó. Esses aqui foram seis produtos de farmácia que me surpreendeu, que me causaram boas surpresas aí. E por que que eu comprei esse tanto de coisinha? Porque eu já tô quase sem nada aqui. Tanto de produto de cabelo. E assim, eu espero acabar um produto ou dois ou três pra ir comprando mais, tá, gente? Antitranspirante. Eu tô com um ali da Rexona Clínica, o pequenininho. E também tô com o herbíssimo. Mas eu comprei esse aqui a nível de curiosidade mesmo, tá? Sabonete líquido. E nessa perfumaria, ao lado aqui, né? Pertinho de onde eu moro. Essas duas aqui. O meu liso da Salon Line, blindagem da Lovex. Essa pomadinha aqui pra fazer meus penteadinhos lambidos. Esse olhinho da Eco e duas lixinhas aqui. Então, assim, não foi tanto dinheiro assim. E são produtos que eu investi porque eu, de fato, estou precisando. Tava muito curiosa também, tá bom, gente? Então, é isso. Me conta aí se você tem algum desses produtos aqui, se vocês já usaram. Já usaram essa blindagem aqui da Lovex? Só positividade, só coisa boa em relação a ela. E eu vou usando conforme for. Eu vou mostrando pra vocês aí nos anos da semana. Vou passando minhas experiências pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo no coração de todas. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Se é assim o pai permitir. Tchau, tchau.